Olá Tatiana, rapidinho quero dizer pra você que sou uma pessoa muito realizada, feliz ao teu lado. Sou muito grato por ter conhecido uma pessoa fantástica e gostaria de dividir todos os dias da minha vida ao lado dessa pessoa, que é você. All I know So unreal Watch you go Eu tento tão bem e me deixei tão longe Mas na final, não importa mesmo Eu tive que ir para perder tudo Mas na final, não importa mesmo Eu tento tão bem e me deixei tão longe Mas na final, não importa mesmo Eu tive que ir para perder tudo Mas na final, não importa mesmo 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 Mas na final, não importa mesmo